Na Alemanha. Doze anos na Alemanha? Onde? Em Colônia. Fazendo o que lá? Na Dona de Véio. É a Estação de Rádio Internacional. Bacana. Eu era correspondendo à Folha. Primeiro era na Folha da Manhã também, depois era na Folha de São Paulo. Bem, já que você conhece a Alemanha, eu acho que uma das boas coisas que Blumenau pode fazer é um convênio com a Alemanha para analisar os dramas que a cidade está passando, né? É, 83, 84, ali eu fui para a Alemanha pedir ajuda. Porque eu falei com o Dautico, porra, você tem que pedir ajuda na Alemanha, né? Na cidade tem tudo esse... Aí tem que falar do Praion, o Praion não ia. Aí daqui a pouco o Praion se telefonou para dizer, ódio, o Amin falou comigo para ele pedir para o Estado, obrigado aí pelo Estado, não sei o que é, e ele me ligou. Pô, o Praion nos traiu, né? O Praion nos traiu. Aí, se não quer ir, eu digo, pô, liga para o dono da Vita-Sul, que era o pai do grupo, né? Se o Doutor quer fechar o I, eu vou, não tem problema. Aí ele ligou para o Pérego e disse, não, não só nós deixamos a nossa supervisoria, como nós precisamos pagar a despesa dele tudo. Aí eu fui. Aí como ele ia ao Praion, ia com a minha, eu pedi ajuda para o Estado, eu fui na miséria, eu fui na Cáritas, fui na Brota e os filhos velhos, e pedi ajuda, mas não manda para o político, né? Porque o político nunca sabe o que vão fazer, manda pelo nosso... aqui o pastor, o padre, que era o padre da Catedral, né? Aí a Cáritas mandou a realização, nós damos então o material de construção, e a Prefeitura dá os terrenos, e as pessoas constroem a casa, eles sejam no tirão, mas eu dou o prazer fazer as caras, sacaram as filhas, os filhos velhos, pedi ajuda para o Hospital Santo Antônio, que tinha caído a cozinha, eles mandaram 100 mil marcos, mandaram através do nosso pastor lá, né? E a miséria, a miséria, o diretor disse, não, você pode deixar que a gente chegue lá, já vamos mandar assim, o seu lado, através do nosso bispo lá, o Dom Gregório, o Barber e tal, esse nunca chegou aqui, eu acho que o meu Gregório passou a mão, eu posso publicar isso? Pode. Olha, o que eu vejo, né? Eu nasci aqui e vivi algumas enchentes aqui, e eles falam muito na degeneração ambiental, problema de... Então, nunca foi tão importante quanto agora um apoio técnico, né? Quer dizer, o Vale de Itajaí precisa desse apoio.